Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum